Música A gente está aqui domingo em Ponta Negra fazendo essa panfletagem em defesa entre outras coisas do lagarto, que é uma espécie que está ameaçada em instituição e que praticamente só tem no Parque das Dunas, mas também a gente está aqui para reivindicar espaços públicos para a sociedade, um espaço público que contemple uma proteção ao meio ambiente. A gente está vendo o encolhimento desses espaços públicos, aqui em Natal basicamente a gente só tem praias, as pessoas todo final de semana vão se enfiar dentro de shopping centers, a gente entende que a gente precisa de mais alternativas e então quando a gente faz uma defesa explícita e ampla do parque, a gente, por entender que a gente precisa desse parque não só para preservar o meio ambiente, como para a gente ter uma alternativa de lazer e de encontro entre as pessoas. Fora que é por a gente entender que não é uma alternativa de mobilidade, é rifar o nosso meio ambiente para construir pistas. Obrigado.